Hoje só tem um começo possível para a nossa edição, os depoimentos de um ex-paciente e de um ex-médico da Prevencenior, a CPI da Covid. Se alguma dúvida restava, eles escancararam o uso de remédios que não funcionam e a pressão da operadora para se livrar de doentes e impor a linha negacionista do governo Bolsonaro na gestão de seus hospitais. Juliana Morrone acompanhou e analisa comigo, ao vivo, os pontos mais importantes. Boa noite, Juliana. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, foi um dos depoimentos mais impressionantes da CPI. Tadeu Frederico Andrade é um sobrevivente. Ele é um advogado de 65 anos que ficou 120 dias internado depois de contrair Covid em dezembro do ano passado. Tadeu conta que escapou do tratamento que, segundo ele, foi imposto pela Prevencenior. Disse que no começo da doença fez teleconsulta com o médico da Prevencenior e, mesmo sem exames, recebeu em casa o kit Covid. Em vez de melhorar, acabou internado na UTI. A filha o salvou. Vamos ver. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias, quando uma das minhas filhas recebe um telefonema comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Tadeu disse que a médica prescreveu o cuidado paliativo, adotado apenas quando não há mais nenhuma chance de cura pela medicina. Minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família. E, ao final, ela diz o seguinte, nesse prontuário, que está em mãos da CPI já. Inclusive, está em mãos do Ministério Público também, a de São Paulo. Ela escreve em contato com a filha, Maíra, a mesma entendeu e concorda. Isso é mentira. Minha família não concordou. Numa escalada de denúncias graves, Tadeu disse que três médicos da Prevent Senior apresentaram um prontuário falso para convencer a família. Minha família, desconfiando da estrutura da Prevent Senior, contratou um médico particular para fazer a fiscalização dos procedimentos internos. A minha família não confiava mais na estrutura. E esse médico foi o verdadeiro fiscal dos procedimentos. Eu acho que eu estou vivo também por causa dele. Eles praticaram, doutor Walter Corrêa, o paliativismo. Não foi cuidado paliativo. Paliativismo. Que é uma forma de militância e de atuação como regra institucional para eliminar doentes que poderiam ficar mais tempo internados e gerar um maior custo. Então, senhor Tadeu, que Deus lhe dê muitos anos de vida e que o senhor, quando chegar em casa, abrace suas filhas e dê todo o amor do mundo que o senhor puder a elas, porque foi o amor delas que salvou a vida do senhor. Porque se deixasse nas mãos destes que compõem essa mentalidade de governo Bolsonaro, o senhor estaria morto. Não dá para não se emocionar com alguém que se recuperou do corredor da morte, sinceramente. Juliana, agora vamos para o depoimento do médico, porque ali ficou claro que tudo que os médicos da Prevent Senior não tinham era autonomia. O pacote pró-cloroquina e anti-ciência vinha todo imposto de cima. Sim, Walter Corrêa trabalhou por oito anos na Prevent Senior e é um dos autores da denúncia. Ele disse que sofreu pressões para administrar o kit Covid mesmo depois que estudos comprovaram a ineficácia desses medicamentos. Chegou a citar uma política de evangelização liderada, segundo ele, pelos chamados guardiões da empresa. O médico lembrou de um momento em que foi impedido de usar máscara dentro de uma unidade da Prevent Senior com a alegação de que poderia assustar pacientes e que a falta de autonomia era tanta que interferia até na própria segurança do médico. Sobre a condução dos tratamentos, Walter Corrêa afirmou que o caso de Tadeu não foi o único. Quando você estava internando um paciente, você já era pressionado para aquele médico que era o guardião, o chefe do plantão. E aí, você já paliou esse paciente? Não, mas eu acho que ele é... Não, eu não acho que ele é viável. Você não vai pedir UTI. É enfermaria porque nós já vamos paliar. Conversa com a família. Conversa com a família e já coloca ele no paliativo. O que importa é mais a gestão de recursos e não o paciente. Onde a cultura da empresa tem uma leniência muito grande com esse tipo de coisa que, se você paliar, é meio que você paliou. Já estava na hora, já é idoso. Num dia de depoimentos tão contundentes, senadores governistas falaram pouco e até tentaram desqualificar as denúncias. Sem nota, a Prevent Senior negou ter iniciado o tratamento precoce sem autorização da família de Tadeu Frederico Andrade. Sobre as denúncias do médico Walter Correia Neto, a Prevent Senior disse que ele não apresentou fatos, mas narrativas mentirosas. E contesta veementemente a acusação de que os médicos da empresa optem pelo cuidado paliativo para matar pacientes e economizar recursos. Renata, essa é a explicação oficial. É quase difícil de falar as palavras, né? Juliana, eu te peço que me espere porque a gente tem bastante assunto ainda. Não foi simples selecionar trechos desses dois depoimentos para a nossa edição, porque eles são os dois verdadeiros documentos da história da pandemia no Brasil. Então, para ver mais, eu sugiro que você entre com o seu celular no aplicativo do G1. Lá você encontra essa playlist que a gente mostra aqui com vários dos vídeos dos depoimentos de hoje na CPI. E com o aplicativo instalado tem uma outra vantagem, você pode receber os alertas de notícia do G1.